A muito tempo eu queria te falar Mas você mentiu A muito tempo eu queria te dizer Mas você fugiu Não há outra forma de expressar Você mentiu Você fugiu A sua ambição roubou O amor que havia eis o for Será que um dia você vai mudar? Eu acredito em quem eu sou O amor sincero me salvou E hoje nessa luta eu vou Eu vou A muito tempo eu queria te falar Mas você mentiu A muito tempo eu queria te dizer Mas você fugiu Não há Outra forma de expressar Você mentiu Você fugiu A sua ambição roubou O amor que havia eis o for Será que um dia você vai Mudar Eu acredito em quem eu sou O amor sincero me salvou E hoje nessa luta eu vou Eu vou E hoje nessa luta eu vou 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 Eu vou